O Centro Espírita do Além de São Joaquim da Barra está promovendo a venda de massas em prol da entidade aqui do município. E para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente recebe a Selma Cristina Desiderio, ela que é voluntária também, faz parte desse trabalho importante e está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda Selma, obrigado pela visita hoje aqui no Tervoz. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder vir aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho. Selma, qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse sentido na venda de massas? E quais massas, quais tipos que vocês estão comercializando? Então, nós vamos vender para o dia 9 do 12, que a gente está fazendo a venda antecipada. Nesse dia é retirada das massas que a gente vai vender rondele, nos sabores de 4 queijos, presunto e queijo e frango catupiry. O nosso famoso nhoque recheado com queijo e esse mês a novidade é o canelone, que nós nunca vendemos canelones a primeira vez, de 4 queijos e presunto e queijo, no valor de R$ 25,00 qualquer uma das massas. E o nosso trabalho é a gente estar querendo reformar a nossa casa. Nós temos já uma planta que já conseguimos fazer e aos pouquinhos a gente vai guardando o dinheiro para quando puder já fazer as reformas das salas, onde tem evangelização infantil, que de segunda e sexta nas nossas reuniões, as crianças ficam lá no fundo, tendo aula com os professores, podendo os pais ficar assistindo as palestras. Recebemos cada segunda e sexta mais de 30 crianças por vez. Agora, Selma, qual a meta de vocês nessa venda de massas que vocês estão promovendo para o dia 9? Vocês colocaram uma meta que vocês esperam comercializar? Nós colocamos a meta de poder comercializar 600 massas, porque todo ano, nesse mesmo mês, a gente faz essas massas e geralmente é 600 massas. No valor de R$ 25,00. R$ 25,00. Já é tradicional esse evento que vocês promovem, né Selma? Já, já é muito tradicional. Eu estou na casa desde 1995 e a venda já era feita. Então, só de 1995 para a casa... 22 anos. 22 anos. E ela foi a pioneira a vender rondele, que nenhuma casa vendia. Agora já tem mais que vende, né? Porque todo mundo precisa, mas assim, nós somos os pioneiros aqui em São Joaquim com rondele e continuamos mantendo o mesmo fornecedor, a mesma qualidade que as pessoas já conhecem. Quando fala que é do Centro Espírita do Além, as pessoas já até sabem que é bom. No caso, Selma, hoje o objetivo de vocês com recurso recadado é essa reforma, né? Quantos membros vocês têm hoje no Centro Espírita do Além? Olha, trabalhadores, nós temos mais ou menos uns 40, 40, 50 trabalhadores. Mas que frequentam as reuniões são mais de 100. Mais de 100 pessoas. Toda segunda, às 20 horas da noite, a gente tem a palestra pública aberta para qualquer pessoa que se interessar. E tem mais de 100 pessoas que participam das reuniões. Aproveitando a sua visita aqui hoje, aproveitar para perguntar também, recentemente, agora no mês de outubro, vocês promoveram a primeira Semana Espírita, unindo todas as casas aqui de São Joaquim, fazendo esta semana a primeira aqui em São Joaquim na Barra. Qual que é o balanço que você faz deste encontro que aconteceu aqui no município, Selma? Foi maravilhoso. Todas as casas aderiram, todos os trabalhadores das casas foram. Recebemos bastante convidados, as palestras foram maravilhosas, todo mundo que foi, gostou. Foi, assim, uma semana abençoada. A programação foi positiva? Foi maravilhosa, maravilhosa, positiva. Alcançamos aquilo que imaginávamos e já estamos preparados para o próximo ano, segunda Semana Espírita. Vocês receberam espíritas, né? Aqueles que já frequentam. Tiveram também simpatizantes, curiosos, que queriam saber um pouco mais, que não conheciam. Como é que foi isso? Sim, foram os simpatizantes, os espíritas. E tivemos pessoas que foram visitar, por ser no teatro, né? As pessoas foram para conhecer o nosso trabalho, que muitas pessoas não conheciam. Foi muito positivo. O teatro ficou, assim, lotado. Colocamos cadeiras lá no fundo também, além da capacidade. E fechamos com chave de ouro. Quem foi no domingo, saiu de lá maravilhado. Por ter sido uma palestra musical, muitas pessoas não conheciam esse estilo. Foi maravilhoso. Agora, o próximo evento de vocês é a Feira do Livro Espírita. Qual que é a expectativa, Sérgio? Então, vai ser a primeira vez também que todas as casas se unem para a Feira Espírita. Nossa expectativa é que todos aderirem a essa campanha de ir na abertura, de ir nas palestras de abertura. E de estar indo lá visitar a feira, mesmo que se não comprar um livro, para ir lá, para nos prestigiar, ver os livros, né? Que às vezes você vai sem intenção chegar lá e compra. Tá certo, Selma. Então, para a gente encerrar, no dia 9 de dezembro, a entrega desses rondeles, né? Das massas, de maneira geral, que você já explicou. Vocês estão vendendo no valor de R$ 25,00. Onde encontrar essas massas? Então, todos os trabalhadores do Centro Espírita do Além estão vendendo. O Sulipa, que é muito conhecido, está vendendo. O Fabinho, aqui da Alfa Carne, também está vendendo. Eu estou vendendo. Tudo, as pessoas que me conhecem, sabem que eu trabalho na Escola Adolfo, podem me procurar. Ou mesmo no lugar das reuniões, no centro, nós estamos lá vendendo. E no dia da entrega, nós vamos entregar das 9 da manhã a 1 da tarde. No Centro Espírita do Além, na Rua Goiás, qual que é o número, Selma? 950. No centro aqui da cidade, né? Isso, no centro da cidade. Nós vamos estar lá das 9 da manhã a 1 da tarde, fazendo a entrega. Tá certo. Obrigado, Selma, por estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Sucesso para vocês em mais um evento, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada por ter nos convidado para vir aqui. E vá nos visitar.